Olha só, uma ótima notícia agora para a Tres Lagos. O governo do estado irá realizar mais um processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação e tem vagas para o nosso município. Terminam nesta semana as inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação, que irá contratar assistente social e psicólogo escolar para atuarem como gestores de atividades educacionais de apoio à educação básica. Ao todo, serão 52 vagas oferecidas, entre elas 26 para psicólogo escolar e educacional e a outra metade para assistente social, para as atividades no órgão central, para atendimento das escolas da capital e as coordenadorias regionais de educação em municípios e suas jurisdições. O município de Tres Lagos será contemplado com duas vagas para psicologia e duas para assistentes sociais. As inscrições podem ser enviadas junto com os documentos exigidos até às 17 horas, horário do Mato Grosso do Sul, do dia 26 de abril, exclusivamente pela internet, no site da Secretaria do Estado da Educação do Mato Grosso do Sul. De acordo com a Secretaria, o salário previsto para as vagas é de aproximadamente 3.600 reais com carga de 40 horas semanais. E o edital pode ser consultado no Diário Oficial do Estado do dia 20 de abril.